E ó, careto, o Chevroletzão e o Ford D tá doido, o contorno tá tudo parado, moço. Peraí, pra pegar o todinho, né, que mais é criada todinho, ó, acompanhado. Ai, meu Deus, se descarregar também dia, não vou conseguir mais mesmo. Dez e meia, já, e o contorno tá um bom, né, tá mudando. A solar aqui, mandando lá, é mais bonito. Aí, parei pra pegar um negocinho pra comer, né, que ninguém é bobo. Ficava com fome, podia ter pegado uma marmita já, mas... Eu não sei, né, cada um tem... Quando eu acordo tarde, assim, pra filho comer um salgado, de almoçar. Se o filho comer um salgado, aí, eu fiz uma joia roxinha, alguma coisa, eu tive que pegar aí, comer com comida mesmo, pegar a marmita, já ligado. Não sei se é só eu, sou assim, ou se é com escura, assim, não. Porque comida eu não como muito. Tipo, eu peço uma marmita, média, sobra mais da metade da marmita. Então, pego dois salgadinhos, né. Peggo dois salgados e... só um olho. Aí, a marmita é desperdício de comida. Eu não vou desperdiçar comida, mas... Aí, ó. Intensão, mano, galera. Você tá vendo? Expresso do Mineiro é chão, filho. Olha isso aí, o que que é isso aí? Meu Deus. Fala, meus amigos. Vaziozinho, estamos. Centro empresarial. Segundo de lá, o que é isso aí? Ai, ai, ai. Vamos ali, pô. Postinho, né. Esperar o que a gente vai sobrar pra nós. Eu avisei o Marcio já que tá vazio. No fim, eu dormi achando que o Pedro ia vir direto. O cara veio lá, perguntou se tem mais um caminhão nosso que vai vir pra descarregar. Eu falei, uai, mãe. Tinha um até a gente ia ter descarregado. O meu cara falou, não, não descarregou nada ainda. Você tá doido. Se perdeu, Pedro. Tinha agora uma hora da tarde. Eu me dei às oito horas lá no... Esqueci o ano do posto. Aí, não chegou ainda. Eu achei que já tinha chegado, já tinha descarregado. E já tinha ido para outro lugar. Eu achei que não tava atrasado, meu. Eu pôs por cima da carne seca. Você tá doido. Agora vamos ali esperar o... Coordenadas. Nossa, que tradição que eu tenho, meu Deus do céu. E tomamos aí um todinho pra ficar papado. Aí, como é que o cara não fica ruim? O frio do cão de manhã cedo. Cheguei aqui em frio. Aí, tava ali um calorão. Aí, agora... Deu uma esfriada de novo. Agora, o calorão de novo. Como é que o cara não fica ruim daqui? Não tem como não, né? Não vai, não vai. Vai, vai, vai. Um 330, velho. Nossa, a minha linha aqui sonha. Dá pra dormir a tarde toda, né? Sombrinho desse saído, né? É? Aí. Cê tá doido, meus amigos. Bem prestam. E é, meus amigos. Estamos aí carregando o carro. Olha os pacotinhos bem pequenininhos, cara. Eu pensava se tudo fosse assim. Geralmente é um... Um tanto assim é mais, né? Esse pacotão. Fugiu bem pequenininho. Vai dar da altura do maior, quase. A carinha. Filé. Filé, filé, filé. A máquina ainda quebrou lá. Falta um pacote de 30 e estragou a máquina. Cê tá doido. Aí tem que esperar eles arrumar lá. Tudo certinho. Pra depois carregar. Enquanto isso... Vou dormir, né? Eu achei que ia chegar em casa meio cedo pra... Pra passar água no caminhão. Mas acho que vai dar tempo ainda. O pacotinho de 30 e estragou. Tá meio pendido pra dentro. Acho que vai dar tempo de chegar em casa e passar água no nosso lado, pelo menos. Ai, ai, ai. Tive que passar lá pra apertar esses moleiros também. Se der tempo, vou passar lá. Tá vendo esse porto trincado ali, ó, cara? Meu Deus. É. Deixa eu ver. O outro lado tá certo. Tem que trocar esse porte. Meteu uma sorda, velho. Bem babado. Aí muita gente pergunta assim, como é que faz pra passar na balança? Quando o cara carrega madeira assim, que dá excesso. Tipo, passa do peso dele. Do caminhão. Geralmente a gente... A gente fura, né? Não tem a tua escolha. Ou fura ou fura, né? Porque, tipo... Essas balanças aqui da Regis... Elas no Regis, do litoral, lá, pá... Elas não montam, tá ligado? Porque até arrumar lá vai demorar um pouquinho. Aí, tipo... As balanças ali da Regis... Só tem uma lá em Miracatu... E uma lá no 31, voltando. Tipo, essas balanças não voltam, tá ligado? Essas balanças aí... Como é que eu vou te dizer? E aí? Vamos? Essas balanças, elas... É só o cara entrar na primeira e sair na primeira e tudo certo. Porque elas não dão multa. Agora, as balanças da Dutra... Aquelas lá, tipo... Se o cara passar com excesso... Elas multam. Então, é bom o cara não passar quando ela tá pesando, né? Tipo, se informar e coisa nada. Que nem a balança lá de Piraí também. Lá perto de Aguarei, aí, vai lá. De Castro lá. Aquela balança lá também, tipo... Aquela lá não tem escapatória, né? Quando tá pesando... Se o cara tiver com excesso, sai até o cara não passar. Porque elas... Elas multam. Aquela lá... Aquela lá, na verdade, nem multaram a multa, né? Aquela lá, eles fazem baldear a carga. Me pegaram uma vez lá já. Tinha louco. Me pegaram com o VM. Olha o Merceitinho. Quando eu trabalhava no VM, me trunco lá ainda e me pegaram lá. E... Tá carregado com 840 caixas de pepino. Nossa, dá uns 24 mil quilos a carga. Aí... Opa! Me pegaram lá e eu fiz uma choraçada e coisa nada. E parará. Era 3 horas da manhã que me pegaram. Aí liberaram. Consegui fazer me liberar, mas olha. Tinha uma balança latinhosa. Agora esses outros balancinhos que dá réis e coisa nada. Mas esses balancinhos não muito nada. Só dá ali. Dá ali pra não levar ali. Eu vou esperar aqui agora, é. Pra eles terminarem de... De serrar o último pacote lá pra carregar. Enquanto isso, vou dormir um soninho. Tchau, obrigado. Ai, 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 ai. Que gripe da peste, meu Deus. Cê tá doido. Vai dar tempo de lavar as rodas ainda, eu acho. Ai, ai, ai. E agora aí? É 15 pra E5? Talvez dê. Vamos ver. Que hora que eu vou chegar em casa, né? Pegar o contorno parado, de certeza. De certeza, hein? Cê tá doido, mas tá bom. Ai, cara, levando. Estradinha, velho, lazarenta. Cheio de buraco. Deu pra dormir uma horinha, nem até eles fazerem o pacote, vai. Aqui, né? Os assos. Medalha, medalha. Faz o negócio de dormir a criança, né? Ai, ai, ai. Agora é só roxar. Play na segundinha da semana. Essa semana vai dar certo de fazer três, se Deus quiser. Cê tá doido. Ai, um tobogão. É, agora a freio com a arreta da carga pra frente. Ai, 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 ai. Meu Deus. Essa estradinha que me lembra lá na minha casa, lá na minha terra. Estradinha de chão, pá. Bom dia, Nade Motta. Meu Deus, que saudade. Tchau, 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 tchau Obrigado.